Cliente Cienges, se você chegou até aqui, é porque sabe da importância de conectar suas equipes para fazer a compatibilização dos seus projetos e realizar suas entregas com menor margem de retrabalho. O ConstruManager é uma solução para colaborar em projetos em tempo real e garantir que todos os seus times envolvidos estejam na mesma página em cada novo avanço do trabalho. Com funcionalidades que focam na comunicação e na eficiência, você realiza marcações diretamente nas plantas, aponta os responsáveis pelos ajustes e define os prazos para devolutivo. Além disso, ainda visualiza seus arquivos BIM sem precisar de softwares robustos. Alguns dos benefícios que você aproveita com essa solução. Substituição automática de arquivos com revisão ou versões mais obsoletas, leitor de QR Code para encontrar plantas de uma forma mais eficiente e ágil, criação de fluxos de atividades inteligentes, visualização de arquivos com máxima mobilidade e qualidade de onde você estiver. Eu sou Guilherme Quanti, diretor de estratégia e marketing da Softplan para a indústria da construção e te convido a conhecer mais sobre o ConstruManager, uma solução do nosso ecossistema tecnológico. E aí Legenda Adriana Zanotto